Mas foi sobre a brasileira que fez o Papa Francisco rir e se divertir. Era um encontro do movimento eucarístico que reuniu jovens de vários lugares do mundo no Vaticano. Mas Ana Carolina Santos Cruz, de 19 anos, foi escolhida entre mais de 2 mil jovens para fazer uma pergunta ao pontífice. Bastante emocionada e de um jeitinho bem brasileiro, ela quebrou o protocolo e além de abraçar o Papa, Ana Carolina arrancou risos dele. O assunto dos dois foi a polêmica eterna entre Brasil e Argentina. Quem é melhor, Maradona ou Pelé? Os outros detalhes desse encontro, a Ana Carolina conta agora pra gente no palco do Melhor Pra Você. Que imagem legal, a gente ficou tudo orgulhoso, todo mundo muito feliz. E a Carol, como ela gosta de ser chamada, está aqui com a gente. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que imagem bacana. Deve ter sido tão emocionante pra você isso, não foi? Muito, muita emoção. Foi surpreendente tudo o que aconteceu pra você, a reação dele. Porque assim, ele é famoso, ele já é famoso no mundo por ser simpático. Simples, né? Não é? Ele ganhou essa. Então a gente já tem um carinho por ele. A gente já gosta dele. A gente já olha pra ele e gosta. Agora, foi ainda mais surpreendente, ele é mais simpático do que você imaginava? Sim, porque eu pensei que era só apertar a mão dele e na verdade foi mais além disso, né? Ele que mesmo fugiu do protocolo dele. Então você achava que ele era uma pessoa super rígida, né? Era séria, fazia de bonzinho, mas na verdade não é nada disso. Ele realmente é aquilo que ele mostra ser pra todo mundo. Carol, e sabe qual a leitura, a outra leitura, além dessa que você disse agora, que ele é muito simpático, trata todo mundo bem? Eu tive uma leitura dessa imagem da seguinte forma. Pelé e Maradona representam uma rivalidade eterna, Brasil e Argentina. E ele ali, ele sorriu, te deu um abraço. Então eu acho que por trás dessa pergunta que ele te fez, ele quis passar a mensagem de que tem que acabar com rivalidade. Com certeza. Os irmãos dando abraço, sorrindo juntos. Eu acho que é isso que ele transmitiu pra todos nós, né? É importante porque ele veio com a pergunta e eu fui com o abraço. Então ele também não esperava. Você também não é bomba não, né? Aproveitou. Eu falei assim, ah, já que ele tá me fazendo a pergunta, eu fiquei, olha, meu Deus, acho que vou dar um abraço nele. Aí ele foi super receptivo, né? Aí ele abriu os braços também, eu falei, gente, olha o que eu fiz. Mudou muito a sua vida, por exemplo, o teu pensamento sobre tudo, sobre religião, sobre tudo. Sim, ele fez eu acreditar mais ainda naquilo que eu acredito na fé católica, de levar adiante pra outros jovens a minha missão. De evangelizar mesmo, de levar o que eu sempre vivi, né? Do movimento carítico jovem. Então ele fez e falou, ele falou no final, avante, mede. Então continuar mesmo o caminho, sempre tendo o amor de Cristo e a paz, né? Olha, no começo do programa, a Mariana nos contou um segredo aqui, que ela tava tricotando com você. Ali, ó. A mulherada tá assim, é, a mulherada, como é que ela não gosta de tricotar? Tricotar é assim. Tricotar, é. Aí a mulherada tava lá, conversando, não sei o que lá. O céu se sabe, né? É, eu sei. Eu sei. Você pode ver que eu fiz o movimento de todo certo. Mostra que eu sei mesmo, né? Claro que não. Mas enfim. É verdade que ele é cheiroso? É, ele é fofinho. Eu queria apertar a bochechinha dele, assim, ó, ele é fofinho, mas aí não, eu não resisti. Partiu pro abraço. Você é brasileira, né? É, você é brasileira. Dá um abraço. E o quanto uma pessoa que representa, enfim, uma religião ou qualquer, até uma empresa, é importante pra ela? Porque se a gente parar pra pensar, anos atrás o outro papo era totalmente diferente. Fuxado. Oh, meu Deus. Um outro tipo de cultura, um outro tipo de, até de ações, enfim. Sim. E isso é muito diferente. Vocês veem isso dessa forma também? Isso, com certeza. Porque ele deu uma liberdade muito grande pra todos nós, todos os católicos, eu acho. Isso foi importante. Unificou e aumentou também o número de católicos, querendo ou não. Então isso foi importante pra nós também, do movimento, pra todas as outras religiões, pra todas as outras comunidades, né, pastorais que estão ali presentes. Isso foi muito esperançoso, digamos, né? Carol, você é uma pessoa que vive disso, porque você faz parte de um movimento de evangelização. Então pra você, a fé é algo que já faz parte da sua vida. Mas o que você vê nos outros jovens? Você vê a fé voltando aos jovens hoje? Você percebe isso ou ainda não? Por isso que esse trabalho é tão importante. Ainda não. Os jovens estão muito distantes da fé atualmente. Na tua opinião. Na minha opinião, acho que tá muito... A gente tem muita dificuldade de convencer o jovem aí de ter uma responsabilidade. Há essa dificuldade. E com esse papo a gente espera que, né, essa dificuldade quebre. Há essa interação entre todos nós. E quando a gente ouve, assim, uma jovem falar, e a outra pessoa também, a jovem se identifica muito. Eu lembro o quanto o encontro de jovens foi importante pra mim na média. Você sabe que eu nunca experimentei droga na minha vida, e falo isso com muito orgulho. Mas foi por causa disso, de pessoas como você, que conversaram comigo, que me mostraram cenas tristes. Como começa o meio e o fim, como é o fim de uma pessoa assim. Então esses encontros são importantíssimos. Agora eu quero saber o seguinte, Carol. Você, já andei conversando com você antes, eu vi que você é uma pessoa tímida, uma pessoa reservada. E de repente... Acho que era, viu? É. Já tá perdendo. Mas não, é. Já tá acostumada com os holofotes. E de repente, a inflação de segundos, assim, pronto. O mundo inteiro conheceu a Ana Carolina. É, um dia eu sou a Ana Carolina Normal, que estudante lá da Belas Artes, na Faculdade de Relações Públicas. Daqui a pouco eu tô lá. Ana Carolina conhecida como a menina que falou papo, agarrou papo. Gente, que vergonha. Já agarrou papo, é bom. É, eu falo, gente, fugiu dos protocolos, né? Meu Deus. E foi uma gargalhada gostosa, a gente tá vendo a imagem aí de novo. Sabe o que é bacana? Eu acho que é muito importante. Uma pessoa na posição dele que tem essa responsabilidade de mostrar boas ações, uma boa postura, de dar exemplo a um planeta, que essa, sem dúvida nenhuma, é uma das missões que ele tem aqui. Além de evangelizar, ele tem que servir como exemplo também, como ser humano. Numa atitude como essa, ele mostra o quanto ele é humano. Com certeza. Porque foi de futebol que ele foi conversar com você. É verdade. E isso aproxima demais a figura do Papa das pessoas. Você sentiu isso? Você percebeu isso? Eu senti que ele é uma pessoa realmente assim, como eu, entendeu? Eu não tive que fazer média com ele. Não foi necessário fazer média com ele, como não fazia com ninguém. Então isso foi importante pra eu mostrar pra outras pessoas que ele é de verdade aquilo que ele é. Ele é uma pessoa comum, né? Não é uma pessoa falsa, moralista, algo assim, sabe? Ele é uma pessoa mesmo. Verdadeira, vive aquilo mesmo que ele prega. Isso que é legal. E qual foi a pergunta que você fez pra ele? Ah, é, faz isso. Conta passo a passo tudo o que aconteceu. Vamos lá. Você foi andando. Conta tudo pra gente. Vai descrevendo. Eu tava emocionada, muito emocionada já, quando ele entrou. Aí na hora que ele me chamou pra fazer a pergunta, eu comecei a chorar muito, muito, muito. Não acreditar, né? Que estavam ali, a gente ter passado tantas dificuldades pra chegar naquele momento. O que eu tive que fazer pra arrecadar dinheiro. Então, falei, gente, eu tô aqui mesmo, agora eu vou falar com ele. Que legal. Como é que você conseguiu juntar o dinheiro pra ir lá? Vamos começar adiante, então. É, o padre da minha paróquia, a Nação Geral dos Prodizes, ele arrecadou... A gente fez um bingo, ele resolveu fazer um bingo. Aí a gente arrecadou o dinheiro pras passagens. Aí a arquidiocese, como eu ajudo na coordenação lá do movimento, né? Fomos em busca aí de aumentar o número. O postulado de oração fez uma arrecadação entre as paróquias da minha região, que é a região C. Então, eu fiz a arrecadação de euros e da passagem. Aí conseguiram me mandar. Ai, que legal. Aí você foi? Aí eu fui. Foi a primeira vez que você vejou o posterior? Foi a primeira vez. Que bacana aí. Como foi? Eu fiquei com medo, porque... Porque era... Eu nunca tinha vejado tanto tempo no mesmo avião. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou ficar nesse avião aqui 10 horas, ainda chegar no... Depois, mais duas horas e meia. Aí quando eu cheguei... Você tava com o grupo? Tava. Tava com 13 pessoas. Tava com a ida. Aí a gente chegou lá na Itália, lá o avião deu quase uma pane lá, eu comecei a gritar, moço, eu ainda preciso fazer um progredo pro papo, eu não posso morrer agora. Eu não passo. Aí eu gritei lá pro almoço, eu falei, não posso agora. Aí chegou lá, a gente passou uns dias, né? Que teve uma conferência, os outros encontros, conhecemos Roma. E... Gostou de Roma? Gostei. Muito legal. Tirando o calor, tava tudo ótimo. É, essa época é bem quente, é verdade. Tirando o calor, tava tudo ótimo. Aí a gente foi no dia 7, na sexta, na primeira sexta-feira do mês, que eu posto a adoração e o Médio também tem o rito, né, de adoração eucarística e a missa, sempre na segunda sexta-feira do mês. Aí o Papa nos acolheu, na sexta-feira do mês. Isso, uma semana. Isso, é, uma semana. Aí ele acolheu a gente lá e eu fui selecionada entre os seis países, 35 países, seis foram selecionados. Tá. Aí eu fui lá. Primeira sorte no bilbo que você teve. Consegui arrecadar esse dinheiro todo. Depois o sorteio lá. Foi um sorteio? Seleção foi um sorteio? Tem ou não? Eles escolheram? Eu não sei dizer como foi que eles selecionaram esses países, né? Mas o Brasil tava lá e você... Mas o Brasil tava lá. Aí o padre, que é o coordenador, junto com outras pessoas que participam da coordenação, me ligou convidando uns dois dias antes da viagem. Aí eu falei, ah, tá bom, né, já que você tá falando, vamos, claro. Você vai dar uma pegadinha dele? É, eu achei, porque... Uma brincadeira, alguma coisa. Não, porque ele ligou lá o meu amigo, né, que ele é da coordenação, e falou assim, olha, Ana, se você estivesse na frente do Papa, qual pergunta você faria sobre missão? Aí eu falei, ah, qual o maior desafio dele, que ele já teve em uma missão como sacerdote? Qual o maior desafio dele? Qual o maior desafio dele? Aí ele falou assim, tá bom, então essa é a pergunta que você vai fazer pro Papa. Aí eu, sério? De verdade? Sério mesmo? Ele, é. Aí eu falei, tá bom, né? O que eu vou fazer? É, aí ele falou, o que você precisa fazer? Eu pergunto pra ele, o que eu preciso fazer? Aí ele falou assim, ah, manda um e-mail com o seu testemunho de vida, contando um pouquinho como que você participou do MED, e a pergunta, Ah, eu fiz isso, mandei, não sei se eu já tava lá com a assessoria deles, né? Pronto, e aí, agora vamos lá, chegamos lá no dia. Aí chegou no dia. Aí tava aquela filha enorme, porque eram duas mil pessoas. Nossa. Aí eu tinha que atravessar o pessoal até chegar do outro lado, porque tinha um lugar reservado lá pra seis jovens que iam fazer a pergunta pra eles. E eu era a última, eu era pra ser a última a fazer a pergunta pra eles. Só que aí, eu fui, acho que uma das terceiras, terceira ou quarta, a levar, né? Aí eu ia me chamar. Ele me chamou, eu fui. Aí eu fui fazer a pergunta, eu tava chorando muito. Mas ele te chamou, foi isso? É isso, porque ele falou que não ia seguir muito o protocolo dele lá, o que ele tinha em mãos. Fantástico. Ele falou que não ia seguir. Você já tava com uma estrela ali naquele dia, né? Aí eu falei, gente, legal. No final da fila foi chamada. Aí eu falei, nossa, ele me chamou agora, é eu mesma. Eu olhei pra cara dele assim. Aí eu comecei a chorar, 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 subindo o degrau. Eu chorava muito, solucionário. Eu falei, eu não acredito, eu tô aqui. Eu falava. Aí eu fui pro meu microfone. Aí eu fechei os olhos, respirei fundo, fiz a pergunta pra ele. Você fez a pergunta que você queria fazer. Fiz a pergunta que você queria fazer. Deu certo. Não chorou na hora. Chorei, eu tava chorando lá. Chorou, chorou. Aí eu respirei fundo, dei uma cafugada. Ele olhou pra minha cara. Mas foi bonitinho, foi bonitinho. Eu gostei de ver. Foi um choro de emoção, né? Foi muito bonito. Foi um choro de emoção. Aí eu fui até ele, aí eu não pude entregar nada pra ele. Só tinha que pegar na mão dele. Só que o menino da Indonésia tinha pedido um autógrafo. Eu falei, ah, agora que eu vou dar alguma coisa. Porque a gente entregou, eu tinha uma carta que eu tinha que entregar. Tinha que a gente entregar uma carta pro Papa. Só que aí o padre que tava acompanhando ia entregar um presente que o Brasil manda fazer. Aí a gente colocou as cartas tudo junto. Ana, não vai levar nada. Eu falei, tá bom que eu não vou. É ruim. Aí eu levei o meu lenço, que eu tava usando lá nos dias do encontro. E uma cruz que eu usava, que era a cruz do centenário, do movimento. Aí eu cheguei lá, enrolei a cruz na minha mão, bem enrolado. Aí na hora que eu fui cumprimentar, eu fiz assim na mão dele. E passei a bandeira que eu tava segurando. Que não era minha, era de um amigo. Aí eu passei a bandeira lá, passei a cruz. Aí ele olhou pra minha cara e perguntou, você é brasileira? Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, então já que você me fez uma pergunta, deixa eu te fazer também uma pergunta. Eu falei, tá bom, né? Isso tudo em português. Não, em espanhol. Em espanhol. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, ah, quem é melhor? Pelé ou Maradona? Aí eu falei, é claro que é o Pelé. Aí eu falei assim, não acredito. Aí eu não acreditei ele. Eu falei, eu não acredito que ele sabe o Pelé. Ainda a pergunta que ele fez, até ele riu, né? É. Ele sabe, né? Ele sabe. Desculpa, Papa, desculpa. Esse colar que você usa é um tercinho, né? É, esse aqui é um tercinho. E você usa pra te proteger. Sim, eu ganhei do meu namorado. E você usa pra te proteger. Como chama seu namorado? Leandro. Ele ficou orgulhoso de tudo isso? Muito. Muito, né? Ele ficou compartilhando lá no Face. E a família, como é que tá? Como é que tá a tua família com tudo isso? Muito emoção. Todo mundo, né? Muito. Daqui pra frente, então, Carol, avante. Avante, como diz ele. Avante e continuar na missão de evangelizar outros jovens. Isso. E aumentar o número na Arquidiocese São Paulo do movimento, né? Isso que é importante. Que o apostolado da oração possa... Isso aí. Carol, parabéns. Obrigada. Parabéns. Você merece o que aconteceu com você. Porque se o objetivo é justamente mostrar essa alegria, o Papa tá trabalhando pra fazer isso, você tá fazendo a mesma coisa. Então você merece. Você é um ótimo exemplo pra todos os jovens. Viu? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E a gente falava aqui como a igreja realmente tá se modificando. A gente lembra que na época de João Paulo II, do outro Papa, ele até pediu perdão, né? Pela Inquisição, a Galileu. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque... Ém... E aí... E aí... E aí...